Gente, eu vou filmar porque se eu falar ninguém acredita. Eu pescando aqui Tucunaré, eu peguei uma piranha que tem duas bocas, gente. Eu não tô brincando. Aqui, ó. Pra vocês verem. Não é uma grande piranha. Aqui, ó. Tem uma boca. Aqui, ó. Peguei ela, mordendo com a boca de baixo. Aqui, ó. Duas bocas, ó. Uma na de baixo e outra na de cima. O anzol pegou na boca de baixo, ó lá. Não tô brincando. Aqui, ó. Olha a outra boca dela daqui de cima, ó. Aqui, ó. A boca de cima. A outra boca aqui embaixo, aqui, ó. Gente, é coisa de louco. É coisa de louco, ó. Ó. Olha lá, ó. Uma boca lá em cima, ó lá, ó. Cheia de dente. E outra boca aqui embaixo, ó. Não tô brincando, gente. É coisa de louco, ó lá, ó. Nunca vi um trem desse. Ó. Ó. Duas bocas. Trem de louco, trem de louco. Nunca vi. Olha lá, ó. Vou molhar ela aqui na água. Pra ficar mais fácil pra gente ver. Aqui, ó. Aqui, ó. As duas bocas dela aí, ó. As duas bocas, ó. Lá. Uma embaixo, ó lá. Com língua e tudo. E a outra em cima. É uma coisa de louco. Nunca vi um trem desse, não. Vamos lá.